E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu alugar a nossa nova casa aqui do canal. Isso mesmo, rapaziada. Hoje é dia de eu alugar a nova casa do canal e vai ser vestido de mendigo. Pra quem acompanha aqui o canal já conhece o que eu faço quando eu tô vestido com essa roupa aqui, esse traje aqui, ó. E hoje o que vai acontecer? Eu tô atrás de uma casa, né? Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô atrás de uma casa porque eu vou me mudar. E eu encontrei uma casa, até que legal, tá ligado? Uma casa que, mano, que faz a minha cara uma casa que eu acho que vai dar certo pra mim. Só que eu quero fazer o teste. Eu vi que esse pessoal de imobiliária tem hora que eles são meio secos, tem hora que eles não são muito simpáticos. Principalmente se você chegar pra alugar uma casa cara numa condição não muito boa. E vai ser isso que eu vou fazer hoje. Vai ser esse o teste. Eu marquei de ver essa casa 3 horas da tarde, porém, meu amigo aqui, Eduardo, marcou de ver a casa também. Só que o Eduardo marcou as 2 e meia, né, Eduardo? O porém é que a gente vai chegar praticamente junto, né? O Eduardo vai lá ver a casa e ele vai fazer igual a gente fez naquele vídeo, comprando um iPhone 11. Ele vai ficar falando mal de mim. Ele vai começar, mano, a meter o pau. Ele vai falar, mano, olha a moto do cara, porque eu vou de Mad Max. Você tá achando que eu ia do quê? De Uber? Eu vou de Mad Max e com a roupa toda cagada, tá ligado? E na hora que eu chegar lá, aí você destrói. Aí você destrói, fala mal de mim. Pra quê? Pra gente ver a reação do cara da imobiliária. Porque, igual eu falei aqui, muito cara de imobiliária aí, ó, é desumilde. É folgado. Tem um monte. Você tá ligado? Então, rapaziada, eu tô indo lá agora pra tentar alugar essa casa. Quero a ajuda de vocês deixando o like aqui nesse vídeo. Vamos colocar uma meta aqui de 150 mil likes. Se esse vídeo atingir 150 mil likes, eu vou fazer uma presepada vestida de mendigo muito grande. Então, eu quero a ajuda de vocês aí, ó, deixando o like no vídeo. E lembrando aí, quem não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Porque tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde. Você tá pronto, filho? Bora, vamos lá. Você tá pronto? Então tá. Eu vou sair daqui de casa agora. O câmera vai na frente. Porque o câmera vai ficar filmando o portão da casa, né? Vai ficar filmando o portão. O Eduardo também vai levar a câmera do celular pra tentar filmar tudo. Ih, mano, eu vou ficar bozão de médio máximo, tá ligado? Vou ficar bozão. Vamos vestir de mendigo, mano. E colocar o capacete, tá ligado? De tão zica que eu vou chegar lá. Vou sem capacete. Porque, mano, com a bota dessa aqui, se a polícia te pegar sem capacete ou de capacete, meu filho, isso vai dar ruim de qualquer jeito. Esse não, outra. Então, vamos lá agora. Hoje, vamos alugar nossa casa nova. Se der certo, é claro, né? Vamos tentar, né? Sai daí, cachorro! Bora, moleque! Ô, beleza, amigão? Beleza? Bom? Bom? Beleza? Você é o Eduardo? Sou eu, sou eu. Prazer, Juliano. Ô, então, velho, eu tava com trânsito do caramba. Você atrasou, cara? Meia hora te esperando, porque eu tenho cliente pra atender, velho. Sério, não, desculpa, perdão, porque tava um trânsito aí em Londrina e é foda. Então, mas tem que ser meio rápido aí, que eu tô meio sem tempo. Tem um cliente daqui 10 minutos chegando. Não, bora, vamos, vamos. Opa! Cheguei, rapaziada. E aí, rapaziada? O que é o senhor? Ô, é o Mike, pô? Ah, o Mike. E aí? Na paz? Mas é o senhor, meu senhor, que é o Mike, essa moto tá... Meu Deus do céu. O senhor, que é o Mike mesmo? É, sou eu, tudo bom? Prazer. Tudo tranquilo, viu? Rapaz, você é uma casa bonita, a frente aqui, hein? Pois é, bonita, né? Menino, o moço aqui tá com você? Tá, tô apresentando a casa pra ele aqui também. Mas você vai... Não, mas vai alugar a casa pra mim. Isso aí, isso aí vai... Pelo amor de Deus, velho. Viu? Quatro quartos, quatro quartos de piscina, tem? Só um minutinho, senhor, deixa eu só ver com o rapaz aqui. Não, mas você já viu a casa? Já acabou de chegar pra mostrar a casa. É, mostra pra nós doentando, não tem problema, sem problema. Vamos ver o fundo lá, eu tô ansioso pra ver o fundo. Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no fundo. Vamos lá dar uma olhadinha no fundo. Nossa, eu acho que essa casa é a casa pra mim, velho. Vamos, vamos, pode ir, pode ir na frente, senhor. É? Precisa virar o pé aqui pra passar aqui ou não? Não, não. Não precisa? Pode ir, pode ir. Pode ir na frente. Pode ir, senhor. Deixa eu só trocar a palavrinha com ele aqui. É? É. Não, mas eu quero ver junto com você, né? Não, não, pode ir. Vamos ver aqui a casa aqui, né? O que que tem de errado aí? Aconteceu alguma coisa aí? Não, não aconteceu nada não. Você está cochichando? Não, 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 está tudo certo. Oxi. Tudo certo. Nossa senhora. Eita, pegou essa piscina. Pô, esse cara não vai alugar não, velho. O cara entra assim, piscina, ele tá f***. Top, hein, mano? O cara está te zoando, está te zoando. O cara vai alugar uma casa. Vai lá. Senhor. Vai que zoação, velho. Senhor. Você acha que um cara vai alugar uma casa assim? Senhor Mike, por favor. Viu? Vai me desculpar, velho. É, quatro quartos aqui e essa piscina, né? Você falou? Quarto é piscina. Quatro quartos é piscina. Legal, hein? Legal mesmo, hein? E tem pia aqui na cozinha? Tem, tem tudo. Porque vocês sabem, gente. Você vai atender ele, vai atender ele. Só um minuto, ele chegou primeiro. Deixa eu passar aqui o que tem na casa pra ele. Depois a gente conversa, pode ser? Não, pode ser então, velho. Então pode ser. Esse cara não vai, não vai comprar nada. Não vai mudar, não vai comprar muito. Certo? Não tem um dinheiro imobiliário falando de mim. Eu vou ver na garagem aqui enquanto isso, né? Isso, isso. Só um minutinho, tá bom? A gente já conversa. Nossa, situação desse cara, velho. Como é que eu vou pôr um cara disso? Ele me ligou, ele veio. Tava bem aparentado. Como é que eu vou pôr um cara disso? Rapaziada, vocês tão vendo ali? Que o cara que aluga a casa, ele tá caindo na conversa do Eduardo, tá ligado? O Eduardo falou que eu não vou alugar nada. O cara já tá, mano, me tratando mal. O cara já tá, tipo, não tá nada legal, tá ligado? E vai ser daqui a pouco que eu vou surpreender esse cara. E outra, você acha que ele tem condição de alugar essa casa aí? De jeito nenhum. A casa é de alto padrão, nesse nível, nesse bairro, né? Vamos fechar então. Esse cara tá de palhaçada. Eu já vi essa casa, tá ligado? E eu tinha gostado dela demais. Então eu vou alugar. Mas fica vendo. Deixa eu conversar com o cliente, porque ele tá atrapalhando o meu negócio. Não, mas é que eu tô atrapalhando o quê? Ele quer que ele tire essa moto daqui, velho. Primeiro não, ele vai tirar a moto agora, senhor. Deixa o teletubbies quieto aqui na dele aqui. Por enquanto, você é educado. O balão aqui de festa junina aqui tá enchendo o saco. Senhor, pode se retirar aqui, por favor? Vamos me retirar, pô. Eu vim pra ver a casa. É um bairro nobre, a casa é, né? Do bairro nobre. Como é que você vai... O senhor tem dinheiro pra pagar o aluguel? Eu só queria alugar a casa, entendeu? Você vai alugar como? Eu vou alugar. Eu vou alugar. Eu tenho essa moto aqui pra dar de calção. Entendeu? Essa moto? Essa moto vale o quê? Essa moto aí vale 500 reais. 500 reais você não paga dois dias de aluguel aqui. Quantos que é o aluguel dessa casa? Tá 3,6 centos um mês. 3,6 centos. E você acha que ele vai ter 3,6 centos? Eu vou... Ó, você não quer... Não, eu vou fechar com você. Eu vou fechar com você, não. Não, mas você quer que eu vá embora mesmo? Na boa, eu tô pedindo pra você retirar a moto da licença. O senhor tá atrapalhando o negócio aqui com ele. Mas você quer que eu vá embora? Eu vivo disso. Você quer que eu vá embora? Vou perder minha comissão se eu perder a venda com ele aqui. Mas você quer que eu vá embora? Eu quero? Eu exijo que o senhor vá embora. E eu tenho que ir embora, assim. Você acha que eu tô de palhaçada? Desse jeito. O senhor tá lá. Triste desse jeito. Pô, deixa esse cara falando. Você não vai querer alugar bruminha, você vai querer que eu vá embora. Senhor, por favor, senhor tá atrapalhando. O que que tem a ver a moto? Olha a minha moto. Minha moto é de última geração. Não tem nada de errado aqui. Não, 3,6 centos por mês. Os dois primeiros meses adiantados. Dá pra alugar pro senhor. Dá. Dá. Contrato mínimo um ano. Você ainda tem que pagar os dois primeiros meses adiantados? Tem que pagar os dois primeiros meses adiantados? Por favor, o senhor quer conversar comigo? Primeiro o senhor toma um banho. Você tá falando que eu tô fedendo? Fedendo? Tá fedendo não. Cheira aqui. Vai ver, senhor. Não, meu amor, tá fedendo. Eu não vou cheirar, rapaz. Eu faço o que, moço. A moto aqui. A casa inteira, até lá dentro já deve estar fedendo. Senhor, por favor, o senhor tira essa moto aqui. Que a povo vai derramar óleo nesse chão. É num bom lugar não, viu? Você vai ter que pintar esse chão aqui. Viu? Eu só sei dar uma coisa. O cliente tá aqui. Eu preciso dar a casa. Eu preciso dar a casa. Eu gostei da casa, entendeu? Eu tô apaixonado na casa. Eu quero a casa. Eu tô apaixonado na casa. Você tem primeiro que tem dinheiro pra pagar isso aqui. Ele não tem. O senhor não tem. Eu tenho certeza. Porque olha a situação da Tissamonha. Viu? Essa casa aqui, além de estar nessa imobiliária aqui, ela tá em outras também, pelo que eu vi, né? Não, não tá em outra. Tá só na minha. Tá em outra sim, não tá? Não, não, não. Tá assim, não tá? Eu vi só na sua mesmo. É. Mas eu acho que tá em outra também. Eu te pedi um mil de mês. Senhor, me dá licença. Deixa eu fechar o negócio aqui. Você quer fechar o negócio? Senhor, não dá ouvido não. Não dá ouvido esse cara não. Só pra ele tirar daqui. Daqui a pouco vai começar a derrubar o óleo. Eu posso tirar daqui essa moto? Por favor, senhor. Você não vai deixar ouvir a casa? Por favor, senhor. Eu tenho família. Eu dependo desse emprego. Eu vou perder o negócio. Tá perdendo o negócio? Vou. O senhor tá me atrapalhando aqui, senhor. Não tá vendo? Vamos fazer o seguinte. Eu pago um ano adiantado de aluguel. Tá, quem paga um ano, cara? Como é que você vai pagar um ano adiantado? Eu pago um ano. Pago um ano. Um ano. Que jeito que ele vai pagar? Quanto você vai pagar? Fala pra mim. Vou pagar um ano adiantado. Você vai querer ou não vai? Você vai te comerciar, rapaz. Quem paga um ano? Quem paga um ano? Já começa por aí. Vai querer? O Brasil, um país em crise desse jeito. O senhor, desse jeito, o senhor tem dinheiro pra pagar um ano de aluguel aqui? Eu tenho. Vai querer alugar pra mim? Já te pedi pro senhor, por favor, se retire daqui. Vai querer alugar pra mim ou não? Pago um ano. Pago um ano de aluguel adiantado. Esse aqui não tem nem pros dois primeiros. O tempo é um ano. Você tá duvidando? Sabe por que eu tenho essa moto aí? Nessa situação aí? Um ano. Será que tem dinheiro dentro dessa situação? Eu peço desculpa pra você. Ah, ah, arrancando. Ah, não. Você não perde. Eu peço desculpa, viu? Eu não imaginava que ia acontecer isso. Você tá de chileira pra minha cara, né? Vai se passar uma moto, tá tendo. Vida própria, tá andando assim. Senhor, por favor, levanta esse chão, senhor. Tá coçando meu pé aqui. Pera um pouquinho. Senhor, eu não livre. Vou ter que chamar a polícia. Quem é aqui? Que o senhor tá atrapalhando meu negócio aqui. Fecha comigo. Um ano. Ele tá mijado. Ele tá mijado. Um ano. Fecha com você, senhor. Já daqui pra você, ó. Um ano de aluguel adiantado eu pago. Pago um ano. Eu te peço desculpa de coração. Eu não imaginava que o senhor Mike era realmente isso aqui, ó. Um ano de aluguel adiantado pro senhor, ele tá no jeito. É só ir lá e fechar o negócio. Senhor, com licença. Você vai abandonar o Teletub aqui, o Teletub e não vai alugar nada, filho. Olha, o cara tá me xingando ainda, velho. Não tô xingando não. Você é Teletub porque você é fofinho. O senhor tá sendo desumilde com ele, tá xingando um cara, atrapalhando. Eu só quero alugar bendito a casa porque eu vim com essa moto aqui e você não quer me alugar. Eu não vou alugar a casa pro senhor. Primeiro que você não tem nem condição. Eu já tenho... Pai, você tem dinheiro pra comprar uma marmita, pelo menos? Eu tenho. Você tem dinheiro, pai. Eu não tento. Se eu tiver pra comprar uma moto dessa, nova, você acha que eu não vou ter dinheiro pra comprar uma marmita? A moto aí você é fundo do lixão, rapaz. Vai lá tudo destruída, você tá... Não tem nenhum bobo. Então eu vou embora, então, velho. Beleza. Eu vou embora. Tá, vamos fechar? Eu vou fechar, pelo amor de Deus. Por favor, viu, pai. Vai rápido. Até mesmo que não vai ligar essa merda aí, velho. É? Nem tá subindo o fã, entendeu? Nossa, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Olha a situação. Mas, por favor, dá licença. Vai, mole. Por favor, velho. Tô tentando sair aqui, mano. Por favor, pelo amor de Deus. Fazer o quê? Você não vai querer alugar pra mim? O senhor não tem de onde foi. Não, faz o seguinte. Ele tá querendo alugar. Vamos ver se ele tem de onde foi. Onde é? Onde é? Onde é onde é agora? Ah, agora você corre, né? Eu vou alugar com a imobiliária concorrente. Pode ir. Onde for? Porque você, pra mim, não é humilde, entendeu? O dinheiro tá do jeito. Você não tá acreditando, você tá aí na ideia do hotel também, ó. Eu não tenho não. Vai perder de alugar. Porque ele não vai alugar nada. Você quer apostar o quê? Porque ele não vai alugar nada. Ele vai, nós já estamos pensando. Não vai? Eu sei que não vai. Você se fodeu, hein? Não, velho. Pelo amor de Deus. Olha a situação. O cara vem aqui, ó. Riscou o piso. Olha a situação que ele fez aqui nesses pisos. Cara, me ligou. Como que você vai alugar uma casa nessa situação? Não, não. Isso aqui eu prometi pro senhor. Isso aqui nós vamos arrumar tudo. Não, pode ser. Pode arrumar, então. É que eu, na verdade, eu vou ver outras casas. Mas como assim vai ver outra casa? Vai, é que eu vou lá e ver outras. Você acha que eu vou... Mas você não ia fechar o negócio comigo? Não, vamos ver outras casas, ué. Onde já se viu, eu chego na primeira casa e já vou alugar? Não é assim, não. Beleza? Aí eu entro em contato com você, beleza? Poxa. Obrigado. Tá ok. Rapaziada, chegamos aqui em casa e, mano, vocês viram a reação do cara? Tipo, eu ia alugar a casa. Eu ia pagar um ano de alugar adiantado mesmo. Confesso pra vocês que eu tentei. Só que, mano, o cara não quis nem saber. Ele realmente acreditou que eu era um mendigo quebrado, fudido, fedelrento. E o mais engraçado é depois que eu vá dizer, ele falou obrigado. Não, então, ele ficou todo, todo achando que ia alugar pra você. Ele me maltratou, me mandou embora. Falou que você tava fechando o negócio, né? Eu mal sabia, eu falei pra ele, ele não vai fechar o negócio. É, nem que você falou, ele vai fechar. Falei, ele não vai, você vai perder. Aí, não foi desumilde? Pessoa desumilde, toma isso na vida. É isso que acontece, quando você não é humilde com alguém, tá ligado? A vida te dá o troco, mano. Ele pegou, me expulsou, mandou eu sair de lá, falou que ele ia alugar a casa. Só que eu já sabia que ele não ia alugar a casa, porque eu pedi pra ele lá pra, tipo, confundir a cabeça do cara que aluga. Então, mano, ele se ferrou. Se ferrou, ficou sem alugar a casa. Ficou sem alugar a casa pra mim. Eu gostei muito daquela casa. Essa casa tá alugando não só nessa imobiliária, como em outras. Então, eu posso muito bem ainda alugar essa casa. E esse corretor da imobiliária aí, ó, se deu muito mal comigo hoje, hein, mano? Se deu muito mal. Quero a ajuda de vocês, deixando o likeão. 150 mil likes, será que a gente consegue? Vamos tentar. Por hoje é só, mas amanhã tem vídeo novo. Fica ligado e vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho